Lua que ilumina a minha vida Paixão repentina me pegou de vez E o que você fez Sua é a minha vida Desde o momento em que o teu amor entrou No meu coração Confesso que não podia imaginar Acordar com o beijo seu Ouvir de você bom dia Fazer do seu sonho meu Sonho de cada dia Poder acariciar O seu rosto como o meu E mais uma vez Amar o presente que Deus me deu Lua que ilumina a minha vida Paixão repentina me pegou de vez E o que você fez Sol que aquece meu corpo Calor que me deixa louco de prazer De tanto querer Eu amo você E como é bom te amar Acordar com o beijo seu Ouvir de você bom dia Fazer do seu sonho meu Sonho de cada dia Poder acariciar Poder acariciar O seu rosto como o meu E mais uma vez Amar o presente que Deus me deu Minha vida Amar o presente que Deus me deu Por fim E mais uma vez Amar o presente Cucapulado